E aí pessoal, beleza? Eu já comprei vários celulares na trocafone e hoje eu vim fazer um compilado desses modelos pra vocês. Serão modelos como o S9 Plus, o S10 Plus, Note 20 Plus e o S20 Plus. Então, bora pro vídeo! Sem enrolação, só abrir aqui a embalagem. Esse aqui é o termo de garantia. Etiqueta preta, indicando a condição do aparelho. O modelo que eu comprei foi o S9 Plus, na cor azul. Chavezinha ejetora do chip que eles mandam. Aí aquela análise inicial, né? Já tá até repetitivo, mas como de costume, a carcaça, a estética vem sempre muito boa. Olha a tela, quase não tem ralado, cara. Na verdade nem tem, não dá pra ver. A pessoa que usava, acredito que sempre usava com película. Tem só umas manchinhas aqui de sujeira. Vou até limpar. Não saiu não, mas é só a sujeira. A lateral tá de boa, ó, bem conservada. Deixa eu focar aqui a parte de baixo. Só leves arranhões, assim, coisa assim, bem básica, tá ligado? E a parte de cima aqui, bem conservada. E a parte de trás, o leitor digital express tá um pouquinho desgastado. Inclusive vou até testar depois pra ver se funciona. E assim, se vocês quiserem depois que eu dei um feedback, depois de alguns dias de uso com o aparelho, eu posso fazer pra vocês. Pra ver, ah, se apresentou algum problema, se tá tudo funcionando normalmente, tá ligado? A parte de trás ele tá de boa, tirando o leitor digital aqui que tá um pouquinho desgastado. Parece que ele nunca foi aberto. Não tem marca de cola ou coisa do tipo. Tá bacana. Agora, pegou a cereja do bolo, que é ligar o aparelho e ver com ver a tela. É na tela que, como eu costumo dizer, sempre vem as maiores surpresas. Liguei, bora ver, né? Bora ver como é que veio. Eu paguei, acho, 600 reais nesse modelo aqui, cara. É um tiro no escuro, mas às vezes vale a pena. Não vai dar aí pra ver no vídeo, mas esse aqui tem marcas de burn-in, cara. Tá um pouco acentuada as marcas de burn-in aqui. Deixa eu tentar escurecer aqui a tela pra ver se vocês conseguem ver. Olha, agora tá um pouquinho perceptível aí o burn-in, ó. A tela meio avermelhada aqui do S9+. No mais, tá de boa. E assim, é bem esperada essas marcas de burn-in em modelo da condição outro LED. Principalmente no modelo S9, né? Eu vou terminar de iniciar aqui o aparelho. Pronto, olha só. Depois que ativo o modo escuro, aqui ó, tá no modo claro. Não tem o modo escuro, mas esse papel de parede já mais escurecido, ó, esconde totalmente o burn-in. Esse foi mais um unboxing de um aparelho comprado lá na trocafone, na condição Outlet. Eu espero mais uma vez que você tenha sido ajudado com os detalhes que foram mostrados e que facilite a sua decisão, né, na hora de comprar um aparelho nessa condição. O aparelho que eu comprei é um S10+. Esse aqui é o termo de garantia, né? Esse papelzinho aqui, a embalagem do produto. Vou abrir. Beleza, o produto. E esse pinozinho aqui de brinde que eles sempre mandam, né? Essa etiqueta aqui, como de costume, identifica a categoria do aparelho, né? É um aparelho da condição Outlet, etiqueta preta. Como de costume, os aparelhos esteticamente vêm muito bonitos. Olha só aqui, ó, a câmera bem conservada, a estética do aparelho tá legal. Só, isso aqui é a parte de trás. A câmera foca aqui. Beleza, focou. Tem só uns raladinhos. A lateral do aparelho. A parte de cima, a outra lateral. Tem uns leves arranhões aqui na tinta do aparelho só. Vou focar aqui pra você ver. A tela também parece que não tem arranhões. Beleza, vou ligar o aparelho. A surpresa, como de costume, é sempre a tela depois que liga, né? Todos os aparelhos S10+, que eu comprei lá na condição Outlet, às vezes até na condição regular, vinham com algum ponto preto na tela, né? Geralmente na borda aqui. O sistema tá iniciando. Olha, como eu falei, esse aqui veio com esse ponto preto aqui, ó. Na parte superior, pertinho da câmera. Cara, é chato, né? Mas é previsível, porque a condição Outlet tem esses detalhes que pode vir no aparelho. Mas em compensação, quase não veio o burn-in, ó. A tela tá branquinha. Tá bacana, na minha opinião tá bacana. Eu vou terminar de iniciar aqui o aparelho. Essas são as marcas de uso, então, do aparelho. Os arranhões aqui na parte do fundo. Lateralzinho aqui um pouco descascado. Na parte de cima tá de boa. E outro descascado aqui na lateral. Além desse pontinho preto aqui, ó. Na parte superior direito do celular. No mais, é isso, galera. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, deixa um like aí. Valeu, falou! Bora tirar aqui dentro do plástico bolha. Cara, essa embalagem que ele vem é bem fuleirinha, né? A canetinha veio aqui meio que de fora já. Será que tá com estragada já? Ah, prendeu. Beleza. Ela tava solta, sim. Acho que foi no transporte. Acho que tá bacaninha. É só apertar que ela prende. Célular por fora. Vidro frontal aqui tá bem bonito. E é original o vidro. A gente olha aqui por cima e já consegue ver que o vidro é original, né? Porque os piratas têm uma deformação, né? No reflexo dele. Eita, cara! Veio trincado. Nunca tinha acontecido de vir um vidro trincado nas minhas compras. Porém, um Galaxy Note 10 Plus. Veio. Tá bem sujo aqui a traseira. Essa é a marca dos meus próprios dedos. Mas bora ver como é que o aparelho tá por dentro. Na descrição da trocafone não fala que vem trincados na categoria de LED, né? Pelo menos não que eu saiba. Beleza, ligou aqui. Porém, se tiver tudo bacaninha na tela, galera, vai ficar bacana, né? Tá um trincado na parte de trás. Isso não interfere a usabilidade, né? Porém, interfere na questão de aspecto, né? Pra quem é meio que perfeccionista, pode incomodar um pouco. Mas se tiver funcionando tudo bacaninha por dentro, né? Não tiver com nenhum burn-in ou mancha escura na tela, tá top demais. Porém, já percebi que tem aqui, ó, um pontinho bem pequenininho na tela. Pontinho preto. Vocês conseguem ver aí, né? Além disso, tem marcação de burn-in, só que é bem fraca mesmo. Não sei se vocês conseguem ver a marcação do botão aqui, ó. Homem. Em cima aqui também dá pra ver bem levemente o ícone de telefone, né? Mas burn-in é quase imperceptível. Porém, tem essa bolinha preta aqui bem pequenininha. Beleza, iniciou aqui o nosso Galaxy Note 10 Plus. Deixa eu tirar aqui a canetinha pra gente já usar com ela aqui. A canetinha tá ok. Bem marcação de uso mesmo, de colocar e de tirar. Ela tá funcionando ok, ó. Você coloca de longe e ele já reconhece a canetinha. Beleza. Bora ver como é que tá funcionando a minha tela. Cheguei o jogo da vela, 0 a 3 de dobro da vela, pra fazer o teste do touch. Então é isso, valeu. Até a próxima e fui! Dá uma certa atenção, que às vezes esses aparelhos no estado de LED, ele vem com burn-in. Ou pode vir com alguma mancha preta na tela. E aí você fica meio que ansioso, né? Na hora de abrir. Então bora lá. Que rufem os tambores. Bora lá, cara. Bora lá, abre aqui. Beleza. Esse aqui parece que não veio a chavezinha de egetar o chip. Não veio. Ok? Essa bolinha preta aqui significa que ele é outlet. Não sei se ela faz referência às manchas pretas que às vezes vem nessas telas. Ele vem num pacote meio, nessa caixinha meio frágil. Mas ok. Sempre vem sem nenhum tipo de avarias com relação ao transporte relacionado à embalagem. Ok? Ok? Cara, a primeira vista, o celular está excelente. Na parte de trás aqui, traseira, está muito bem conservado. O vidro, sem praticamente nenhum detalhe. Muito bom. Outra coisa que eu observo quando eu abro o celular, esses celulares usados, é olhar se ele tem aqui a numeração meio, né? No e-mail do celular. E esse daqui está constando no vidro traseiro. Significa que o vidro traseiro, pelo menos, é original. Beleza? Outra coisa, parte da câmara também aqui, sem arranhões. Muito bem conservado. As laterais dele aqui também estão perfeitas, cara. Muito bom também. Ótimo. Excelente. Olha aqui, cara. Não tem praticamente nem arranhão. Cara, o aspecto externo desses celulares outlet geralmente sempre vem muito bonito, né? Sempre vem muito bem conservado. O problema maior, o que deixa a gente ansioso na hora de ligar, né, é se vai vir algum burn-in ou se vai vir mancha preta na tela. Quando vem burn-in, tá ok, tá ótimo, porque é sempre de se esperar. Mas quando vem manchas muito fortes na tela, ou manchas pretas, escuras, aí às vezes a gente acaba ficando meio que decepcionado. Então, bora lá abrir esse celular pra gente ver. Ligar o celular pra ver como que ele veio à tela, o interior dele. Caraca, velho. Já na hora que liguei, já percebi aqui, galera. Olha só. Uma mancha verde muito forte. Cortando toda a tela, cara. Cortando toda a tela. Não é uma mancha verde, na verdade é uma lista verde bem forte. Isso que às vezes deixa a gente com uma quebra muito forte de expectativa, né? Às vezes você compra esperando que venha burn-in, né? E às vezes acontece esses imprevistos aqui. A tela veio com essa lista. Pode ser meio que desagradável, né? Você ficar olhando o tempo todo pra essa lista aí, cortando a tela toda. Mas, a tela veio sem burn-in, sem nada. Tá bem limpa, né? Sem nenhum tipo de mancha. O celular, aparentemente, todo é original. Porém, essa lista verde aqui na tela é desagradável. Que quebrou a expectativa aí do unboxing, né? Mas, é de se esperar também, né? Como eu falei, às vezes vem burn-in, às vezes vem manchas pretas. E, em alguns casos, vem coisas que às vezes é bem fora do padrão do estado de let. Que, no caso, essa lista verde aqui não é bem descrita lá como se ela poderia vir ou não, entendeu? Não sei se isso aqui é algo bem prejudicial pro celular e se futuramente vai danificar de forma bem agressiva a tela. Provavelmente, será devolvido esse aparelho. A gente não sabe, né? O futuro que esperar dele. Se ele vai continuar funcionando corretamente, a tela ou não, né? Com essa lista verde aí. É chato, cara. É chato. Pra você aí que comprou algum aparelho, espero que o seu venha ok. Então, é isso, pessoal. Assim que o celular veio, né? Veio muito bem conservado. Todo original. Vidro frontal. Vidro traseiro. Porém, essa mancha verde aqui deixou a desejar, né? Então, é isso. Um abraço. Fiquem todos com Deus. E obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu. Até a próxima. E fui!